Não dá pra matar ninguém, os caras só fogem, os caras são muito ruins, viado. Porra, tem que entender que aqui quem manda é longe, filho. O L do cara durou dois minutos, filho. O cara gastou 50 milhões no leilão, parou a união do lado A inteiro, comprou o L no leilão sem puxar o telefone, pra durar menos que o queijinho fudendo no alto, viado. Sai no P2, sai no P2, sai no P2. Pega a visão, tô saindo geral P2, treino de lado, sai no P2. Bora lá, bora lá.